É um ligar para a transmissão. Mas se calhar ele tem que estar no Chrome. Já, já, já. Diz-me uma coisa, mas isto grava algum temporário para o disco? Deve gravar, não é? Pois, se calhar eu acho que é isto. Se a luz apagar depois, é que eu não tenho propriamente muito espaço no... no disco do SSD. Tenho o NAS. Se o gajo me deixar de configurar, eu ontem estive um bocadinho à procura disso. Ah, tá, tá. Olha, pois faz. Que fixe. Vem lá agora, ok? Vem lá agora, ok? Vem lá. Bem, eu quero ir tenhas me dado a qualidade. Tchau, tchau. Olha lá, olha lá, olha lá! Vamos lá, já está, já está! Eita, me assustou! Vamos jogar isto! Vamos passar, vamos passar! Vamos passar para o wi-fi! Vamos lá! Vamos lá agora passar para o wi-fi! Vamos lá agora passar para o wi-fi! Vamos lá! Espera só um bocadinho! Estou só para ver para onde é que se dá o feedback dele! Tem que buscar os lanetes também! Espera aí! Cuidado por essas caixas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 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 O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui ainda não tive, peraí, 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 peraí. Pois, mas os robôs estavam a lutar contra eles também. Guardiã, tem um gai. Vai dar um gai. Vai dar um gai. Vai dar um gai. Vai dar um gai. Ei, apanhas, apanhas mais na porta. Ah não, não apanhas nada. Que era o único que eu tinha. Abre, apanhas. Abre, apanhas. Abre, apanhas. Abre, apanhas. Vamos lá! Dá-lhe outro! Cuidado! Ai, estás a gozar, João! Não... Então não vês? O que aconteceu com Jinn? Só... Eu não sei, vamos lá depois. Vamos lá, vamos lá. Espera, você ouviu isso? Sim. Parece que Jinn não veio. O que é isso? Jinn's bucket heads are taking on the Swarm. Estou indo para lá. Então, devemos nos deixar ele sair? Eles vão escapar,inguém sabe? Nós vamos fazer isso. Um, aliás. Não, ficou à frente. Não por favor! We got a Guardian coming in! Come on! Get out of here! I don't match the fire! Valeu, valeu. Help me up! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, I think that's all of them. For now. Then let's head to the radio tower. I know. Oh, oh. Oh, no. It's a mess. It's a mess. It's a mess. Yeah. No. Go to the right side. I'm going to the right side. Hey JD, go to the stairs. A door. We know, we know. We are just looking. Look. Look here. Here's a little road. Can you see? Here's a little road. Oh, yeah. I already found it. Here's this road. This road here. If you're going to LB, show you the name of the player as you refer to. Vou precisar de ajuda aqui. O que é isso? o vento O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que Pouncer's quills hacked into it somehow. Como é que funciona? A bioelectric field, talvez? Ou um tipo de voltage-gated ion channel. Oh, sim. Isso faz sentido. Isso faz sentido. O que acontece com isso? O que é isso? Assim que tem uma máquina que está sendo fechada. Santa! Ainda mais. Você pode usar mais. Olá. Tem uma fábrica à frente. Vamos fazer a passo. Há um encontro. O que é isso? Vá! Estou ao seu lado! Ei! Temos mais deles! Vocês! Temos um Scion! Volte para trás! Pegue um pouco de cobre! Suprem-se! Ei! Cuidado! Suprem-se! Cuidado! Vá! E aí! Mas... Ya... Ah, terai. Pooey! Eu não acabo, parece que tem mais algum momento. Criar! Criar! We've got enough! Suppressor! She's suppressing! I need help! I'm getting stronger! I'm dead! Cut! Out the way! Suppressor! Criar! I'm down! I appreciate it! Get her! Suppressor! Suppressor! Launcher! Ah, crap! We're gonna be fine! We're gonna be fine! We're gonna be fine! Hey, there's a factory up ahead! Let's make our way through! I got her! I'll hit him! I'll have to wait! They deal with her! You're back in your tent! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? . . . Se inscreva no canal. Não, senão seu lancer está funcionando com a smartass. Parece que está funcionando agora. O que é isso? 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 O que é isso?